Este capotamento foi registrado na madrugada de sábado por volta das 5 horas. O condutor deste logo acabou perdendo o controle da direção nesta curva na rua Tocantins, no bairro São Vicente, em Pato Branco. O SAMU e o SEAT do Corpo de Bombeiros realizaram atendimento. Informações dão conta que havia somente um motorista no veículo que sofreu alguns ferimentos, sendo encaminhado ao hospital.